Olá meus amigos e minhas amigas, estou fazendo a vez de esta live para pedir a vocês, povo choroense, aonde esta live chegar. Eu quero pedir a todos vocês que sigam as ordens, não façam a aglomeração, sigam as ordens, porque o Covid-19 está totalmente chegando no pico e nós venhamos totalmente fazer o isolamento, não totalmente chegar perto dos pais, de família, dos avores, para que nós não venhamos contaminar eles, para que eles não venham a falecer e nós ficar com isso na nossa mente, sabendo que nós foi a causa da morte dos nossos avós, dos nossos pais. É isso que eu peço a vocês, que nós venhamos fazer o isolamento corretamente, usando a máscara, usando o álcool em gel. Nós não temos ainda a vacina e está totalmente querendo liberar a cloroquina. Alguns estados já estão querendo liberar, mas nós venhamos confiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode salvar e que pode nos libertar, tendo a fé, o firme fundamento é a fé que nós tenhamos para poder seguir em frente. Eu queria falar um pouco sobre o boletim epidemiológico da cidade de Choró Limão. Já os casos notificados são 99 casos notificados, suspeito, 26 casos estão suspeitos, descartado, 30 casos, confirmado, 43. Só sobe o caso de confirmamento, 3 pacientes de outro município curado, 10 são curados, graças a Deus. Um óbito na cidade de Choró Limão. Então nós venhamos fazer o isolamento corretamente, para que não venha óbitos na cidade de Choró Limão. Vamos saber os bairros da cidade e os distritos de Choró Limão, onde está sendo confirmado o Covid-19. Na sede Alto do Cruzeiro, Rua Clarendo José de Brito, já tem 5 casos. Travessa José Baltazar Filho, 1 caso. Rua José, vamos para o centro. Francisco Viriato Ribeiro, 1 caso. Rua Antônio de Oliveira, 2 casos. Ilde Bezerra Pinhoncó, 1 caso. Vamos para São Sebastião. Rua João Ney Paracampo, 1 caso. Sebastião Brasilim de Freita, 3 casos. Cidade Nova, Rua José Mauro Jucá, 1 caso. Rua Mauro Bernardino de Souza Saraiva, 1 caso. Francisco Bezerra, 1 caso. Distritos e localidades. Barbada, 5 casos. Santa Rita, 1 caso. Riachão, 5 casos. Carnalbinha, 1 caso. Maravilha, 2 casos. Veríssimo, 1 caso. Barreira Branca, 1 caso. Junco, 2 casos. São Luís, 1 caso. Esse é exatamente o boletim epidemiológico da cidade de Choró Limão. Já agora, já de já. Você quer ir ali no centro da cidade, ajeitar a sua moto. Ali na GF Motos, fica no centro da cidade. Fala com o João Filho. Também patrocínio. Pedro Paulo está comigo. Cícero Quazes Tudo. Estou bem estar me patrocinando. E eu quero já de já agradecer a todos que vêm esta live e colaborar. Vem comigo. Entre rio e serras nasceu A cidade do meu coração O Ceará se orgulha do povo Que cultiva a rica tradição É chorou minha terra adorada Rico berço